Transcrição e Legendas por Quintena Coisa slideshah ehhhhh ehhhhhhhhh ehhhhhhh ehhhhhhhhh Ah, chega ali... Vamos lá, está estando dentro... Muito assim ele acompanha com todos os amigos! Eu já ensinei antes, desde pequenos anos. Ele trabalha como ela e como por aqui! Isso porque... Pra que vai, pode at Wennplayaria! Ura... É uma associaçãoklissária! Eu já estou causando o... Isso aí, não é? Estou passando a cerson! É para que eu não seja fua. Eu não vou falar isso? Eu não vou falar isso! A gente não me sabe como você disse. Você não pode falar isso. Eu não vou falar isso! Mas é igual a algum? É aí! Eu não vou falar isso. Você não quer? Eu não vou falar isso. Eu não vou falar isso do que eu passei. Você não vai falar isso. Eu não vou falar isso. rosso você quer dizer a gente que sabe as crianças parabéns estamos aqui estamos com calmesão estamos com calmesão estamos aqui iren oi 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 as detto não pode acreditar que eles não se Ngatossi não tem quebrar não tem ninguém nós não devemos entender Oh, Nosso de fato, Guariana, você não faz o que? não é, isso é, isso é está tudo Nós vamos ter todas as pessoas que você faz isso e aí o quanto eu ainda estamos fazendo? a pessoa é igual a pessoa é? e o que você quer dizer? você quer dizer? Os irmãos quando você ficar inchando... Você não vaibullidos? Não, irmé! Esse é Gus.